Recebendo o Alex Gunella, um dos diretores de marketing do Comercial Futebol Clube, pra trazer novidades pra gente do glorioso e alviçareiro Leão do Norte, que tá quase 100% pronto pra estreia no dia 8 de abril, contra o 15 de Jaú, lá no Zezinho Magalhães. Porque quase tudo. Falta o uniforme, apresentação, pequenos detalhes, né? O time tá praticamente pronto. Gunella, bom dia. O que você traz de novidades pra gente? Bom dia, Nando. Abraço a todos da Rede Fé. Olha, eu trago a novidade que a gente tá conclamando o torcedor do Comercial pra estar aqui na quinta-feira, às 19 horas, onde nós vamos fazer a apresentação do novo manto sagrado do Comercial, né? A gente vai tá fazendo a apresentação aí dos uniformes de jogos, de concentração, de viagem, da comissão técnica, além de nós estarmos mostrando o ônibus, todo plotado já pra torcida, e a gente gostaria muito da presença do torcedor aqui na quinta-feira, até porque a gente vai tá ajudando também a fazer um agrado pros nossos patrocinadores, né? A torcida estando aqui, ela vai tá podendo ver todo mundo que ajuda o time na camisa do clube. E vão estar todos? Não, claro. Aqueles principais, os patrocinadores de uniforme, porque são mais de 40, né, cara? Nem cabe tudo no uniforme. Então, são divididos entre estádio, muros, placas, permutas, etc. Mas os da camisa, a gente pode falar, né, o Poti, enfim, fala você que você fala melhor que eu. Ah, Poti, Agrimac, o Luizinho da Geração Esporte, o São Francisco, rapaz, tem vários aqui, hein, tem a... Eu vou acabar esquecendo de falar alguns, tá? Eu vou acabar esquecendo de falar alguns. Mas são todos aqueles patrocinadores masters do comercial, tá? São os patrocinadores masters que têm um preço diferenciado pra camisa. Porque a aparição da marca é menor. Opa, se eu esquecer do Toninho aqui, o Marquinhos me bate depois, né? O Toninho é um dos maiores patrocinadores nossos. Então, assim, vai tá todo mundo aí e a gente conta com vocês. Vai ter um lugarzinho pra tomar uma cervejinha aqui. Vai ter um lugarzinho pra comer um espetinho gostoso aqui no comercial. O torcedor vai ver já quase a metade do trabalho que tá sendo feito na cativa pra revitalização da cativa. Tava precisando de uma pintura. A gente tem parceiros pra isso, né? Então, a gente tá contando com o torcedor pra que ele possa vir e também adquirindo, nessa ocasião, o passaporte do clube. Ah, Toninho super atacados. Não pode esquecer da vinheta. É, o Marquinhos, senão depois ele para de dar comida lá. Nós estamos danados aqui, né? Vai ter modelo. Enfim, vai ser uma festa muito legal, né, cara? Vamos chamar de festa porque é um evento comemorativo e de apresentação das coisas boas que estão acontecendo pro Leão. Sim, sim, é um evento, né? É um evento onde a gente vai ter apresentação, vai ter um palco, né? Vai ter um companheiro nosso de imprensa que vai tá fazendo toda a narração do evento que é meio que uma cultura dele fazer há 500 anos isso já, né? Que é o Lincoln Fernandes, é companheiro de vocês, das emissoras, né? É um companheiro da imprensa de vocês e ele vai tá fazendo esse trabalho com nós e a gente convida você, o Rochinha, todo mundo lá da rádio, né? Pra que possam, o Minduba, Minduba, precisava vir aqui, pô? Faz tempo que eu não vejo o Minduba, né? Manda esse pessoal vir aqui que a gente tá precisando do apoio de vocês e principalmente do apoio do torcedor comercialino. Quinta-feira, hoje é terça, né? E hoje é 27, quarta 28, quinta 29. Portanto, quinta-feira, dia 29, a partir das? Das 19 horas. 19 horas, local, estádio Francisco Palma Travasso, a casa do comercialino. Isso, o lugar que a gente gosta de estar. Tá. Bom, a diretoria tá fazendo a parte dela, o marketing tá fazendo a parte dele, os empresários comercialinos, Ribeirão Pretanos, tem empresário que não é comercialino e que tá ajudando também, que eu sei, né? Que eu sei que tem empresário que não é comercialino e que tá ajudando o comercial, porque é importante pra cidade, é importante pro comércio, é importante pra economia local. Então, são empresários inteligentes. Enfim, todo mundo tá fazendo a sua parte. Falta o torcedor fazer a parte dele. E de que forma? Se engajando, participando das ações como essa que vocês estão promovendo, comprando os passaportes ou da Cativa ou da Arquimancara, que tá muito barato, ainda ganha uma camisa. Enfim, se achegando, como diriam os mais antigos, a sua casa, que é o Palma Travasso, vem pra cá, vem pra perto, vem vivenciar tudo isso e vem colaborar com aquilo que puder colaborar pra ver o Leão ressurgir. Sim, Nanda. A gente teve até algumas críticas de alguns torcedores com relação ao sócio-torcedor. Nós temos um número muito baixo hoje de sócio-torcedor. São 200 sócios que não deixaram de pagar há um ano que o clube está sem futebol. Esses não vão deixar de pagar. Mas o comercial hoje, ele precisa de alguma coisa imediata. Infelizmente, uma coisa relacionada com a divisão que ele está. Então, por isso que a gente fez o lançamento dos passaportes. Então, a gente espera que o sócio-torcedor, ele entenda essa necessidade. Por quê? Porque se a gente deixar pra vender ingresso no dia do jogo, nós vamos ter algumas visitas indesejáveis aqui esse ano. A gente sabe do passado do comercial. A gente tá tentando colocar em ordem, mas não é de uma hora pra outra que você consegue. Então, quanto mais o torcedor fizer a sua parte de vir antecipar a compra desse ingresso, mais vai sobrar condições para que o comercial invista no elenco. A gente precisa de um elenco. É muito difícil contratar nessa série. Porque você não tem nomes. É tudo abaixo de 23 anos. Então, fica reduzido o número de profissionais que você pode trazer. Então, a batalha pra trazer esses jogadores é muito grande. Um jogador que a gente quer tem 5, 6 times querendo. Então, a gente precisa do torcedor. A gente precisa dessa contribuição do torcedor, esse voto de confiança, pra gente poder continuar montando o elenco e continuar fazendo com que esteja jogos. Às vezes, sem esses sócios torcedores que pagaram durante todo esse ano, esses que já compraram o carnê, nós não teríamos condições de ter liberado o estádio. E o estádio tá liberado, está em ótimas condições pro torcedor vir e ver o seu jogo. Algo que eu deveria ter lhe perguntado e por um lapso memorial, momentâneo, esqueci? Não, apenas lembrando que o Tomires pediu pra falar o nome dele. Então, por favor, comprem o ingresso com o Tomires lá na recepção. O Tomires é uma pessoa fantástica. Aqui é um mito dentro do comercial. É um ícone, né? Então, procurem o Tomires lá. Passa cartão, pega dinheiro. Nós só não estamos aceitando nem da Vale Transporte. Mas do restante, aqui no comercial, a gente tá disposto pra colaborar com o torcedor. Eu não lembro e vou te pegar. Acho que você não vai lembrar também. Mas é 3441-6300, é isso ou não? Você lembra, não? Rapaz, aí você me pegou. Você me pegou. Mas depois você passa ali na recepção. Você fala com o Tomires e coloca esse número de telefone aqui na matéria. Pronto, tá feito. Gunela, um abraço. Obrigado, parabéns e sucesso. Um abraço, Nando. Obrigado, um abraço a todos os comercialinos. Aguardamos vocês aqui na quinta-feira, às 19h. Negócio fechado, não se toca mais no assunto. Quinta-feira, às 19h, lugar de comercialino é em Palma Travasso. Alex Gunela.